Tudo começa no violão, eu gosto desse som da madeira, das cordas, o som do dedo passando na corda, eu gosto muito de tocar com o ouvido encostando na caixa do violão, e a partir disso, surgir com uma melodia de voz, e aí botar no papel a letra, né, e ir construindo uma história por trás daquilo que veio do violão. Meu sonho é poder levar as músicas que eu faço sozinho em casa, pro mundo inteiro, pras pessoas ouvirem e cantarem junto comigo. Eu sou brasileiro, gaúcho, de Caxias do Sul, e eu lembro de voltar da aula quando criança, botar o fone de ouvido, ficar ouvindo música, me transportando assim pra outros universos, ouvindo John Mayer, Mumford & Sons, Ed Sheeran, Arctic Monkeys. O tempo foi passando, eu tocava essas músicas, eu gostava de aprender a tocar elas, mas eu comecei a ter a audácia de tentar fazer algo meu, de compor algo que falasse sobre mim, sobre o que eu tava sentindo, sobre as minhas desavenças amorosas, sobre os meus sonhos, e eu escrevo músicas em inglês, porque quando eu comecei a compor, eu tinha muita vergonha de mostrar pras pessoas, porque elas meio que sabiam sobre quem que eu tava falando, e eu não queria que eles me zoassem, então, eu mostrava as músicas pras pessoas, mas eu não dizia que eram minhas. Eu lembro de uma vez, em uma janta com uns amigos, eu peguei o violão e comecei a tocar, acho que foi Maybe Tomorrow, e uma amiga minha olhou e falou, nossa, parece uma música de verdade. Daí eu falei, é, é, é minha, é de verdade, eu fiz. E isso me deu muita força, assim, pra continuar compondo e continuar mostrando, e daí não só pros amigos e pra família, mas também pra outras pessoas que eu não conhecia, a fazer shows, a postar mais nas redes sociais o meu trabalho, e na esperança de, talvez algum dia, ser a trilha sonora da vida de outra pessoa, no caminho pra casa, no ônibus. E eu descobri que ninguém vai longe sozinho. E o apoio da minha família, dos meus amigos, dos meus parceiros de trabalho, foi essencial pra chegar aqui, em Los Angeles, Califórnia, onde eu vim realizar o sonho de gravar no Sunset Sound. Quando eu cheguei na casa do Moog, eu já senti que era uma coisa diferente. Aqueles Kremies na parede, sei lá quantos Kremies ele já ganhou, quantos outros artistas e pessoas geniais passaram por aquele lugar pra produzir músicas com ele, e tava lá eu, assim, muito louco, ele sentando na cadeira dele, assim, no estúdio, fechando os olhos, e ouvindo as minhas músicas, as músicas que eu tinha feito em casa, sozinho. Talvez uma das grandes vantagens desse meu ofício é o fato de não só trabalhar com artistas consagrados, gente que eu acompanho todo o tempo, mas ter o prazer de ver uma carreira nova se desenvolver, que é o caso do Rafa Witt, né? Que eu virei amigo e que eu fiquei muito impressionado. A carga emocional que tem na letra, cara, ela já te liberou, você não tem... Foi um sentimento muito louco. Esse cara, genial, me dando atenção, pensando como que ele ia contribuir praquilo que eu tinha feito. Dinâmica toda que a gente tá gerando aqui, eu acho que é exatamente pra te dar liberdade... Sim, pra eu fazer quando surgiu o teu coração. Legal, legal. Uma coisa que me chamou atenção logo no início, trabalhando com o Rafa, é que ele tem esse lado intimista, né? Mas ao mesmo tempo, a energia musical dele transcende esse aspecto da lareira, esse aspecto intimista, né? A obra dele consegue, sem sombra de dúvida, botar uma arena cantando junto com ele. Oh, how come I feel this way so long to carry on with heavy sighs for you? A gente regravou três músicas que eu já tinha lançado. Há três anos atrás. Fire, uma música sobre se entregar pra alguém completamente. Space and Time, uma música sobre não querer se entregar pra alguém. E Maybe Tomorrow, sobre não querer contar pra alguém que tu tá apaixonado. E mais uma que eu tinha composto no dia anterior, no avião. Deixa eu contar a história dessa música, tá? Há uns, sei lá, quatro anos, eu tenho esse verso que é... Que eu fiz, que eu não tava me sentindo que eu não ia ser um músico, que eu não ia conseguir alcançar o que eu ia pensar. Quando eu comecei a compor e eu não sabia o que eu tava fazendo, eu não tava me sentindo mal. E eu nunca consegui determinar essa música, nunca. Ela só tem esse verso. E daí eu tava no avião, hoje, e... E eu pensei, essa oportunidade que eu tô tentando de estar aqui, tipo, é... É uma coisa foda, sabe? Lógico. É tipo, uma divisor de águas, assim, de fazer isso. E daí eu pensei, tipo, como se fossem esses versos dessa música, é eu do passado. É eu do passado falando e sonhando e imaginando, tipo... E daí esse aqui seria o eu do agora. Agora é a realidade. Dizendo, tipo, cara... I'm in California, losing sleep. Things are changing. I feel seen. I've never tasted that sweet so sweet. I'm not used to crying. But things like these, it isn't obvious. But I feel it in my chest. Have I gone too far? Did I do my best? You only notice when it's almost done. I feel my future. It's just... É legal, hein? É, 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 é. Pô, bicho, é que é um abraço coletivo. Foi muito, muito, muito emocionante. Eu me senti, assim, muito feliz de ter visto, assim, com tanta intensidade, essa canção nova nascer e esse entusiasmo dele. Qual tinha dessa música? Deus me engano, né? Não, é, não. Então, com as quatro músicas decididas, a gente foi pro Sunset Sound, que é um estúdio lendário em Los Angeles, onde o Prince gravou Purple Rain, tá? É uma coisa inacreditável. E, cara, o time pesado que tocou comigo. Quando o Mugi entregou pra eles as partituras, eles pegando, assim, olhando, pensando o que cada um deles ia fazer pra contribuir. Foi uma honra imensa ver aquela galera tão talentosa sentindo essas músicas. Tem a Kate Dunton, que tocava aquele teclado com tanta delicadeza, com tanta suavidade. Ela agregou muitas nuances, assim, nas músicas. O marido dela, o baterista, Jake Reed, o cara muito engraçado, uma figura, assim, ele é doutor em música. O guitarrista, um dos melhores guitarristas do mundo brasileiro, Rafael Moreira, tocando o que servia à música, sabe? E, pra fechar com chave de ouro, o baixista do meu maior ídolo, o John Mayer, o Sean Hurley. Um cara que tocou em diversas músicas do John, que eu ouço desde criança. E tudo isso com a produção do Mugi Canazio, um dos maiores produtores do Brasil, que uniu a gente naquele dia, que pra mim foi inesquecível. O que transformou essa música? A quantidade de nuances que tem a dando de uma obra. Em breve, o mundo vai conhecer esse trabalho que a gente fez aqui, que foi um trabalho tão bacana e tão valioso pra mim, tão importante. E eu tenho certeza de que todos vão gostar muito. Ah, isso abre portas, assim, pra tocar pelo mundo inteiro, que é uma coisa que me enche de vontade de fazer. De tocar em festivais, de tocar junto com essa galera que eu sempre amei. Eu acho que todo mundo que faz música, faz música pro mundo. A gente, na verdade, capta as músicas, as frequências e tem a felicidade de traduzir isso em canção. E quando eu componho é muito engraçado, porque eu sinto que eu falando de mim, eu consigo conectar com as pessoas e a gente consegue entender que não é só a gente que sente aquilo. A gente não tá sozinho com o nosso pensamento, a gente não tá sozinho com as nossas incertezas, as nossas questões na vida. São músicas pra gente se conectar, pra gente se sentir ouvido, seja no amor, seja nas ambições da vida, nas tristezas. E eu quero te passar esse conforto, algo gostoso, pra tu ouvir, sentir que tu não tá sozinho e tá tudo bem. E eu acho que música é pra isso. Música I'm in California Losing sleep Things are changing I feel seen I've never tasted It's so sweet I'm not used to crying For things like this It isn't not this But I feel it in my chest But I feel it in my chest Have I gone too far? Did I do my best? You only notice When it's almost done I feel my future It's just begun But I'm in California Losing sleep Losing sleep Things are changing Things are changing I feel seen I've never tasted It's so sweet It's so sweet I'm not used to crying But things like this Things are changing Things are changing I feel it in my chest But I feel it in my chest Have I gone too far? Did I do my best? You only notice When it's almost done I feel my future It's just begun I'm in California Losing sleep Things are changing Things are changing I feel it in my chest I'm in California Living soon Nothing changes Unless you do Things are changing I feel it in my chest I feel it in my chest здоров